Bom dia, gente! Aqui é a Regina. Tô aqui no Bourbon. Me desculpe o barulho, gente. Olha que coisa mais linda isso. Gente, olha o tamanho do rosto. Olha que maravilha, gente. Eu não sei nem o nome dessa planta aqui. Dessa suculenta, porque eu não sei nome de suculenta, né? Ai, tô apaixonada, gente. Olha isso. Olha o tamanho. O vaso é grande, viu? Olha isso aqui, gente. Olha esse vaso. É uma colônia, né? Olha só. Maravilhoso. Pior que aqui no Bourbon vai estiolar, né? Olha só. Gente, eu tô encantada. Sabe quanto custa essa aqui? R$17,98. E não é caro, gente. Porque pra chegar a esse ponto, leva tempo, sabe? A gente cultiva suculenta. Sabe disso. Olha só, gente. Aqui tem bastante barulho, né? O Bourbon hoje é sábado. O Bourbon tá movimentado. Gente, não é lindo demais. Dá vontade de levar, viu? Olha lá. Fora da realidade, gente. E super barato, viu? E R$17,80. Eu falei R$17,90. É R$17,80. Tá super barato. Essa suculenta. E essa suculenta. Se bem que eu sempre prefiro comprar muda, gente. Que é pra adaptar em casa, sabe? Olha as colônia. Eu sempre procuro Comprar muda pra adaptar. Eu tenho medo, né? De comprar. Como eu já comprei uma grande E eu não consegui adaptar, viu? Olha isso, gente. Me diga que maravilha é isso. Tô apaixonada. Eu não sei o nome dela. Sinceramente. Ai, como eu gostaria de decorar O nome das plantas, Mas eu não decoro, não. Gente, Por favor, deixa o like aí Que é de graça. Porque eu acho que essa planta Merece. Merece um like. Olha isso. Era isso, por enquanto, Que eu tinha pra mostrar. Eu vou fazer umas comprinhas E eu vou gravar mais algumas coisas Aqui do Gourbom pra vocês, tá bom? Até a próxima, gente. Não esquece do joinha, não.